a de hoje é mostrar pra vocês como abater galinha teve aí umas pessoas que me falaram no comentário que era pra ensinar como abater galinha então vou mostrar isso pra vocês como bater galinha essa galinha aqui é de quintal então eu vou abater essa daqui mas eu vou mostrar pra vocês com essa daqui viu pessoal as pessoas que me pediu pra mostrar como abater galinha eu não vou abater aqui pra sair no vídeo porque vai dar um comentário feio mas eu vou mostrar pra vocês como é tem que tirar essas peninhas aqui ó aqui no pé do pescoço depenar ela e depois pegar com a faca aqui cortar o pescoço e deixar ela morrer tranquilo quando ela morrer tranquilo que tiver morta coloca sobre a panela de água quente para escaldar para tirar as peninhas e a galinha que eu vou abater hoje é essa daqui ó depois pra bater eu mostro a vocês algum de vocês que pediu aí no comentário como abater galinha eu já mostrei no início do vídeo tá vendo tem que fazer um pequeno corte aqui no pescoço da galinha e esperar morrer e depois escaldar na água e depenar se vocês vêem que tem algum peninho assim vocês ligam o corpo e é simples ó eu gosto de passar uma buchinha bem limpinha para lavar galinha essa bucha é própria para galinha mesmo para higienizar coisa de comida lavar fruta lavar galinha então pessoal a galinha já tá toda prontinha aqui olha já cortei já tá na medida de cortar então pessoal é isso se vocês gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo eu poder postar compartilha esse vídeo viu pessoal para amigos familiares tchau tchau